Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês temas diferentes, esse mês veio uma belíssima blusa aí do Playstation 1 em homenagem ao Playstation 1, todo mês vem blusas com estampas diferentes, obviamente, veio um copo belíssimo do Resident Evil, do Nemesis, muito maravilhoso, veio um pinzinho capacitor de fluxo e veio também esta incrível e belíssima action figure do Caveira Vermelha. Então para garantir a sua caixa aí do próximo tema, do próximo mês, o link está aí embaixo, vai lá, dá uma conferida, não perca e vambora para o vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, como vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje vamos falar dos trapaceiros de plantão. Geralmente aqui nesse canal a gente fala sobre trapaceiros nos videoruegos, pessoas humanas trapaceando nos jogos, mas hoje a gente vai fazer uma coisa semi-invertida. Hoje vamos falar aqui de chefes, chefes safadenhos, chefes trapaceiros que trapaceiam na sessão da tarde para tentar acabar com a sua moral, deixar você triste, te dar uma sova no jogo e fazer você passar por maus bocados. Nossa, maus bocados é uma palavra tão family friendly, que bom, o YouTube gosta. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, dê seu like, se inscreve no canal e me siga no Instagram, que vira e mexe eu jogo chave de jogos, vê se rola sorteio lá e me ajuda também que eu quero chegar nos 10 caras, estamos quase chegando meus amigos, então ajuda nós aí no Instagram, o link está aí embaixo. E dê seu like, ativa o sininho, se você não ativou ainda, se inscreve no canal e vambora falar dos chefes trapaceiros de plantão aqui nos videoruegos, vambora. Se tem um chefe que é literalmente trapaceiro, ele está em Persona 5, isso porque é um chefe chamado Shadow Nejima, você encontra ele nos Mementos, e Mementos no jogo é tipo um local secundário que você pode explorar, que reflete o mundo real, isso tem tudo a ver com a história ali de Persona, né? E inclusive as pessoas que são meio que malvadas ou fazem coisas ruins e negativas, elas acabam sendo transpostas como chefes aqui do mundo real, tipo espelhadas pra cá em formas de chefes. E um desses chefes é a sombra do Nejima, e que quando você encontra ele, você simplesmente não consegue derrotá-lo, não importa o que você faça, você vai errar todos os golpezinhos nele, não importa meu amigo, qualquer coisa vai errar golpe. E aí você fica meio bolado falando, o que aconteceu aqui, velho? O que eu vou ter que fazer? Inclusive, né, você até é instruído a fugir da batalha, porque não vai dar, vai dar ruim, você não vai conseguir vencer, e ele vai te dar dano, ele te dá dano normal, enquanto você erra praticamente todos os golpes. Até você descobrir que isso daí é de fato uma parte de uma sidequest, em que no mundo real, esse cara aí, ele é conhecido como um jogador muito bom, e ele entretanto, na verdade, ele é um trapaceiro, ele é um cheater, e poucas pessoas sabem disso. E aí você, né, tem que fazer uma série de coisinhas ali, pegar umas técnicas num jogo, que esse cara é bom, pra conseguir derrotá-lo de fato, aí dessa vez, sem ser vítima das suas trapaceiras, e aí você consegue derrotar ele usando aí as suas pistolas, né, que é uma alusão ao jogo, que é um jogo realmente daqueles arcades de tiro. E só assim você consegue derrotar esse trapaceiro, e olha que safado, né, e as pessoas no primeiro momento ficam falando, mano, não tem como derrotar esse cara, pois é, ele tava te trapaceando. Outro exemplo perfeito de trapaceiro aqui está o Mitch Conner, do South Park Fracture Butthole, a fenda que abunda a força. Esse Mitch Conner, ele é revelado depois, um pouco mais pra frente do game, e é um personagem do South Park, né, que na verdade, não é nada mais que uma outra personalidade do Cartman, que tá na mãozinha dele ali. Ele usa a mãozinha pra falar, né, e na verdade ele age como um vilão. O problema é que a gente tá falando do Cartman, que é um dos caras mais troll do mundo, um dos caras mais bizarros, Cartman é muito louco. E simplesmente, como o jogo todo meio que dá alusão, como se fosse uma brincadeira de criança, todas as lutas ali, o fato de você se transformar em super-herói, o Cartman começa a fazer isso como brincadeira de criança mesmo. Tipo assim, você tá brincando, você começa a perder, você fala, ah não, isso não vale, isso não vale, você começa a inventar outra regra de brincadeira. É basicamente isso que ele vai fazer lutando com você na versão do Mitch Conner, ele vai te dar alguns ataques, né, e alguns momentos ele simplesmente vai decidir que a regra é outra. Ou ele vai te atacar e falar, ah, esse golpe aí também dá envenenamento, e aí você fica envenenado. Ah, esse golpe aí vai te dar lentidão, você fica lento. Aí tem um momento que você consegue meio que pular o turno usando um golpe especial que você tem, e ele fala, ah, não valeu não, eu também tenho mais um turno. E ele ganha mais um turno na luta. E aí é engraçado porque você consegue ver os outros personagens ali da sua party reclamando, para de trapacear e tal, e é muito da hora isso. E ele é muito safado, ele trapaceia o máximo pra tentar ganhar aí, literalmente, igual as brincadeiras de criança. Psycho Mendes do Metal Gear Solid também virou um clássico exemplo de trapaça e de mecânica diferente nos jogos. E eu acho que todo mundo já ouviu falar desse chefe, mesmo quem não jogou Metal Gear, que era o fato de que você não conseguia atacá-lo e que ele descobria tudo que estava no seu memory card. Ele lia todos os jogos da Konami ali, então se você jogou Castlevania, ele falava que você jogou Castlevania. E era uma técnica pra meio que te dar uma assustadinha, você falar, mano, como que ele sabe as coisas que eu joguei? Sendo que ele só lia os jogos da Konami, mas era legal, e uma das coisas que era muito difícil de derrotar ele no modo padrão, porque ele simplesmente descobria, sabia os seus movimentos, o que você ia fazer. E aí você tinha que simplesmente, né, driblar essa trapaça desse cara, né, de adivinhar o futuro, e colocar o controle no outro slot do videogame, no slot 2, e aí sim ele não conseguia ler os seus movimentos e você conseguia atacar ele. O grande problema é que pra descobrir como fazer isso, mano, se você não tinha um amigo, uma revista ou nada na época, você simplesmente ficava às cegas ali, porque você não sabia, você tinha que ligar ali o rádio pra poder descobrir que tinha que mudar isso daí, era feito de uma forma meio indireta, até quem falava inglês, né, na época, ficava meio perdido nisso. Imagina a gente, né, que quando jogou, principalmente na época que era mais novo, não sabendo inglês, hoje em dia com o Google é mais easy, né, mas, mano, era tenso, então ficava muito difícil, por causa que ele sabia todos os seus movimentos, e era muito difícil derrotar ele sem trocar a porta do controle, olha que safado. E aí, você trocando a porta, ele simplesmente era derrotado de uma forma até um pouco fácil. E aí nós temos a Omega Flower, Photoshop Flower, chama como quiser, além desse chefe aí, né, quebrar a quarta parede, ele faz umas coisas muito bizarras com os jogadores, e que é uma certa forma de mostrar que você também é um trapaceiro, de certa forma. Sim, por que não? Simplesmente esse chefe aí, né, ele é enfrentado ali na rota neutra do Undertale, e ele é um chefe que tem uma pancada de movimento que deixa você até meio lelé da cabeça, meio louco, porque é cheio de coisa na tela, projétil, e esse chefe aí em questão, ele começa a salvar arquivos quando você vai lutando contra ele. Ou seja, né, se você desviou de um ataque dela, na terceira fase ali, ela simplesmente vai carregar de volta esse save, ela mesmo faz um save, e aí quando ela vê que errou, e que ela tá ali já meio ferrada, ela simplesmente volta o save ali, pra poder conseguir te derrotar. Isso daí é bem ali, parecido com o que a gente faz, principalmente em jogos de emulador, né, que tem o save state, que é basicamente você salvar em qualquer momento do jogo, mesmo que o jogo tenha saves em pontos específicos, você salva a qualquer momento, porque essa é coisa do emulador ali, né, então você tá jogando Mario 64, você salvou, andou ali, caiu num buraco e faleceu, você aperta o botão pra voltar onde você salvou a última vez em qualquer momento, então, save state é basicamente isso. Então eu vejo isso aí, é bem engraçado, que é como se fosse uma crítica, que mostrando que ela também trapaceia, ela salva antes de usar alguns golpes, e se você desviar, ela vai voltar o save ali, de uma forma bem rápida, como save state, e simplesmente tentar te tacar de novo pra poder te causar dano. O que é bem interessante, é uma forma de trapaça também, né, tá trapaceando esse chefe, mas quem nunca usou save state na vida que atire a primeira pedra, né? Bem, a Wannabe the Guy, por si só, já é um jogo futrapasseador, né, é um jogo extremamente injusto, que você consegue passar simplesmente decorando de tanto que você falece nesse jogo, na verdade, esse é o objetivo dele, ele é um jogo bem legal, por sinal, por causa dessa dificuldade extremamente, absurdamente escruta, mas que ele faz referência a vários jogos, cara, e você vai encontrar muita, muita coisa, referência que você jogou. E uma dessas referências é lutar contra o Drácula, do Castlevania Symphony of the Night, e ali você luta num bullet hell bem dotoso ali com esse chefe, só que você tem todo aquele discurso que você tem no Symphony of the Night clássico, do Drácula, né, com o Hister, aqui no jogo, só que aqui, dublado pela vozinha do nosso querido protagonista, olha só. Morte, monstro! Você não pertence a esse mundo! Esse diálogo é clássico, e assim fica muito bom. Entretanto, no jogo original, quando o Drácula tá falando, ele tipo meio que no auge ali do estresse, do diálogo, ele joga o cálice que ele tá bebendo de sangue no chão, né, e quebra. E no I wanna be the guy, ele faz a mesma coisa, só que você achando que é uma cutscene, não, aquilo ali vai te matar se aquilo ali te acertar. Então você tá entretido na cena ali, e o jogo te trola, o chefe te trola jogando aquilo ali em você, e se você não desviar, você vai falecer ali com aquela taçada no meio da face, velho. Olha que sacanagem esse jogo, hein? Tá trolando, hein, mano? E se a gente não for falar de trapaças, eu não posso deixar de falar aqui de Baldur, o grande trapaceador aí. Por quê? Por que que esse cara aí de God of War é trapaçador? Simplesmente porque ele usou cheat de vida infinita. Tá ligado quando você usa um gold emoji no jogo que não importa qualquer coisa que aconteça, você não toma dano, você não falece. E aí basicamente isso é o que Baldur faz, porque ele é imortal. Devido aí várias coisas que acontecem na história, que eu não vou entregar os detalhes pra não spoiler, esse cara aí, ele simplesmente te dá surras e surras e surras, você também dá uma surra maneira nele, mas nada acontece com ele, ele volta ao normal, ele se recupera feliz da vida. E aí, né, simplesmente ele é trapaceador. Trapaceador, você luta várias vezes com ele e é simplesmente troca de soco tipo Dragon Ball com Majin Buu, que você sabe que luta, 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 mas nada vai acontecer, porque o Majin Buu é imortal, velho. Era quase isso aqui, então o Baldur tinha o cheat de vida infinita, esse cara trapaceou bonito. E aí esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueçam de deixar seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo, beijo no popô e fui.